No vídeo que você está vendo agora, você vai aprender a fazer esse pão super fofinho, zero carboidratos e proteico. Meu nome é Rodem, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e há mais de 8 anos a gente leva informação sobre low carb, cetogênica, saúde, estilo de vida, jejum e até mesmo receitas para você. Então se você gosta de qualquer um desses temas, recomendo que siga a gente lá no Instagram arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, para não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta. Sobre alimentação, jejum, estilo de vida e mesmo receitas. Então fica comigo até o final porque eu vou dando dicas adicionais. Se você gosta de pão, como eu sei que muita gente gosta de um pãozinho, vai ter um link aqui na descrição para o nosso ebook grátis com mais receitas de pães low carb e cetogênicos. E vamos para o vídeo. Então para fazer o nosso pão super levinho e fofinho a gente vai precisar do seguinte. Aqui nós temos 6 claras, tá bom? E aí você pode usar as gemas para fazer nosso quindim low carb ou então nosso biscoito a manteigado low carb. Links na descrição. A gente vai precisar, além dessas 6 claras, um pouquinho de sal que a gente já pode adicionar aqui e vamos precisar também de uma colherzinha de chá de suco de limão ou vinagre branco, tá? E vamos bater. Depois de uns 10 minutos batendo, a gente consegue aqui a nossa clara em neve de pico duro, que é assim quando você consegue ver que você tira a batedeira e ainda continua essas pontinhas, elas não caem, tá vendo? Então a gente está no ponto ideal. Aí a gente vai pegar e vai adicionar um pouquinho de fermento aqui, tá bom? Então, cerca de meia colher de sopa de fermento químico, podemos bater mais um pouquinho. E aí podemos adicionar sal. Nem precisa ser tanto porque vamos adicionar 40 gramas, meia xícara de albumina. Albumina que é a clara de ovo em pó, tá bom? Então você pode encontrar tanto em lojas de suplemento quanto em lojas de produtos naturais, lojas que vendem farinhas, enfim, vou deixar um link aqui na descrição pra albumina. E aí a gente vai adicionar esses 40 gramas ou meia xícara de albumina aqui. E aí vamos usar a batedeira pra misturar tudo direitinho. Depois que a gente tiver uma mistura homogênea, a gente vai distribuir em uma forminha, no caso aqui eu vou utilizar essa forma aqui, que é mais no estilo de pão de forma, né? A gente vai distribuir a massa aqui e vamos levar o forno pré-aquecido em temperatura média, cerca de 210, 230 graus Celsius, por cerca de 15 a 30 minutos, tá? Você vai olhando, quando ele começar a ficar douradinho em cima, é o momento de tirar, porque não é pra ele assar demais. Se ele assar demais, ele vai ficar borrachudo e não é isso que a gente quer. Então, começou a ficar douradinho em cima, a gente tira. Detalhe que ele vai crescer bastante, né? Provavelmente, por causa das claras, que vão fazer ele crescer bastante. Então, fique esperto com a altura da sua forma. Essa minha aqui tem três dedos e meio, tá bom? Então, já volto com o resultado. Antes de ir pro forno, eu só quis trazer aqui pra vocês, pra vocês verem como ficou consistente a massa, tá bom? Bem consistente mesmo. A gente dá uma espalhada assim, chacoalhando a forma. Até ela espalhar, você pode utilizar uma colher pra te auxiliar nesse processo, tá? Aí, deixa ela uniforme aqui e leva ao forno. Queria mostrar pra vocês como ficou macio esse pão. Olha só. Cheio de furinhos aqui. A massa fica realmente muito macia. Só que tem que tomar aquele cuidado, né? Não pode deixar ficar muito tempo no forno. E agora, pra comer, eu vou passar manteiga de um dos lados de cada fatia e vou fritar na frigideira. Já mostro pra vocês o resultado. Como eu falei, aqui na descrição vai ter um link pra você baixar nosso ebook grátis com mais receitas de pães low-carb. E se você gosta de receitas, então recomendo que eu conheça o nosso livro físico 150 Receitas Low-Carb Cetogênicas de Sucesso. Todas elas com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos. E o livro tá com frete grátis. São receitas pra todas as horas, incluindo café da manhã, almoço e jantar. Tem pães, tem doces. Tem até drinks e molhos e acompanhamentos. E falando em quantidade de carboidratos, o link pro livro com frete grátis ou na versão digital vai estar aqui na descrição. E a quantidade de carboidratos dessa receita não vai estar na descrição, porque a quantidade é zero. Não tem carboidratos nessa receita aqui, né? A gente usa basicamente clara de ovo e sal pra fazer essa receita. Clara de ovo em natura, clara de ovo em pó. Usamos o sal pra dar um saborzinho. E utilizamos também um pouquinho de suco de limão ou de vinagre pra ajudar na consistência. Inclusive, se você tiver o cremor tártaro, ele substitui o suco de limão e fica a sua receita ainda melhor. E também, cuidado pra não utilizar muito sal, porque a albumina já é levemente salgada. Se você usar muito sal, sua receita vai ficar muito salgada. Na hora de consumir, recomendo muito que você corte em fatias, assim como eu cortei, e rende mais ou menos umas 12, 14 fatias desse tamanho aqui, com um dedo de espessura. Eu recomendo que você passe na frigideira, ou na torradeira, ou no tostex, ou na sanduicheira. Passe com um pouquinho de manteiga, recheie como você preferir, com presunto, queijo, enfim, como você costuma fazer. Ou mesmo, esquente ele na torradeira e depois passe uma geleia low carb, como a que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vai ter link na descrição. Bom, e vamos provar. Bom, principalmente com a manteiga, ficou muito gostoso, levemente salgadinho, porque eu pus mais sal do que deveria, mas ainda assim, muito bom. Recomendo muito que você faça essa receita. Se você gosta de pão, você quer um pão mais airado, você quer um pão que você pode comer sem tanta restrição, porque esse aqui é só proteína e cabe muito bem na sua dieta de maneira ilimitada. Se você gosta de receitas, você vai gostar dessa receita aqui do lado e vai gostar muito do nosso livro físico também. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, faça isso agora, ali na foto minha e do Gui. É só clicar e se inscrever para não perder nenhuma das próximas receitas. Leia aqui a descrição, tem um monte de link útil para você. Se inscreve no canal e a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço!